Salve galera, beleza? Hulk e Giminari, estamos aqui para mais um capítulo de nossa série do Zero Tech Extinction. Galera, no capítulo de hoje, como o capítulo anterior foi meio treta, né? Tipo, sofri bastante. Se eu fosse uma coisa mais light e tal, eu vou atrás de uma fiômia e um besourinho. Porque, pelo amor de Deus, aquele bicho desespeito não dá, velho. O Brunassauri é muito chato, né, galera? Essa gente tá invadindo minha propriedade, não sei porquê. Toma, 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 toma. Beleza, já foi. Só que acredito que aqui em frente já tem alguns, né? Vamos dar uma olhada. Se eu vou achar com certa facilidade ou não. Que besouro que somente fica nessas áreas mais desérticas, né? Deixa eu ver aqui. Fior, meu besouro? Não, nada? Dá uma procuradinha aqui, né? Só pra... Só pra zoear aqui, né? Beleza. Aqui em cima também não tem nada. O enforcerzinho, sei lá que ele é bom? Nível 100. Vou matar ele só pra, né? Vai aqui. Tá, velho, tinha aqui. Deixa eu acertar o Triceratops, né? Vazei. Ele tem o Mega Atéreo. Ó, tem enforcer ali. Esse aqui é nível baixo. Uma vez eu vi uma fiume aqui fora, mas, né... Vamos ver se a gente vai conseguir achar outra. Ó, meus bags. Quem é que cê é, menino? 25. Já já tem que ir atrás de um desse também, né? Ele que é um bicho tão exclusivo do Instinct. Então, beleza. Tá. Vou dar uma procuradinha por aqui. Até achar, porque tô vendo que tá difícil a situação. Já volto aí. Beleza. Eu achei uma fiume aqui, bem perto da nossa base antiga, tá? Falando nisso, né, já, vamos lá. Né? Tá um remotezinho aqui no bicho, tá até com fome, ó. Formei já umas frutinhas pra fiume. Aquele matérico foi sempre que a gente vai ver aqui na base. Antes a gente não tinha cryopode, mas agora a gente tem, né? Então, vamos levar esse bichinho aqui embora. Beleza. Ao resgate, né? Aí. Quem lembra da nossa casinha antiga aqui. Beleza, a fiume tá ali. Eu acho que vou tomar do jeito antigo mesmo. Não vou inventar nada, não. De fazer trap. Vou só... Será que eu jogo uma boleteira? Não, agora é corrida. Ah, Neo 5. Toma. Neo 5 com um arco desse, tá bom aqui. Vai ser de boa tomar isso aqui, ó. Ó, cada frutinha é 8%. Nível 5 é muito baixo, né? Primeiro nível de todos. O menor bicho que você pode achar na dificuldade padrão aí, então. Vai ser bem de boa tomar ela. Já que ela é só pra fazer uns popôzinhos pra gente, né? Uns totosinhozinhos. Então tá tranquilo. É, eu vim pra cá, galera, porque a Gabi falou que tinha achado um besouro. No 45, 50, eu acho. 43. 43, 50. É mais essa reta aqui pra lá. Só que se eu deixar essa firma aqui, acho que vai dar ruim. E ela tá tomando bem rápido, né? Então acho que compensa esperar. Já tá quantos por cento? Nossa, tá... Foi uma comida doida também, né? Ela tá 56%. Tá bem de boa. Então dá pra esperar aqui rapidinho. Acho que não precisa nem fazer o corte, né? Porque olha isso aqui. 62% já. Pode eu falar aqui o negócio que você tá quase tomando. Então rapidinho aqui, eu já boto ela na Pokébola e a gente já leva ela. Por enquanto, vamos dar um olhadinho aqui em volta. O que tem aqui pra gente? Pra relembrar aqui a... A antiga base, né? Fazer um resgate do Cerato. Que beleza. E se eu não me engano, tinha a Silica aqui do lado, né? Tinha a Silica aqui? Não lembro. Tinha, não tinha, Tiago? Não. Não? Toda, então. Beleza. Nossa, eu lembro que tinha um laguinho aqui que tinha a Silica. No Scorch? Não, não. Tipo, uma fonte. Não tinha fonte? Tinha a Silica? Não. Não tinha? Não lembro. Não, acho que não. Nossa. Tá bom, então. E nem fala nos comentários que eu falei essa história da Silica pra enrolar vocês enquanto a Fioma levantava, tá? Não foi esse propósito. Mas deu certo. Mas deu certo. Então, beleza. É só seguir essa retinha aqui. Então, bora lá. Beleza, galera. Chegamos aqui. E não tem nada a ver as cordeiras que eu tinha falado antes, porque eu não achei aquele. Só que o Gabi também foi o Tricano por aí. Achou esse daqui, ó. Gabi, Gabi. Bichinha aqui. O Gabi tá achando tudo aí. Então, beleza. Vou botar o propôzinho aqui na mão. Nossa, quase foi já. Só que o Besouro, galera, eu vou explicar uma coisinha que eu não expliquei também outras vezes. A fome dele, tipo, quando ele tá sem ser domado nem nada, ela já tá 100%. Então, você dá, tipo, um overcharge. Ele sobe acima do que é permitido. Então, ele fica, tipo, sei lá, com 110%. Então, ele não vai, tipo, quando voltar pra sim comer de novo. Então, você vai ter que esperar como se fosse duas vezes a fome que ele estaria com fome, né, no caso. Então, é que negócio, né? Você tem que esperar muito, mas na primeira, depois, nas outras é mais tranquilo. Mas, como isso vai ser duas, eu só vou ter que esperar muito na primeira e pronto. Então, né, é que negócio. Vou dar aquela puladinha aqui, porque, né, o bichinho é muito chato. Beleza, então. Sobe já pediu aqui, ó. Olha um pedacinho ali da... Esse pernil, sei lá, que é o... Esse desenho aqui de fome que ele tem. Já desceu um pouquinho. Agora, já pediu aqui, alimente a fezes e... Tum. Beleza. Posso pegar ele na mão aqui e ficar com ele já em cima do enforcer, junto, né? Essa é a vantagem do bisourinho. Então... Ué. O que é isso, velho? Nossa, velho, é um... O enforcer o que ele tá fazendo ali, cara? Sei lá. Beleza, bora pra base. Meu Deus. Beleza, galera. Estamos aqui com a fome do bisourinho. E tem uma coisa interessante do bisourinho. Dizem. Eu não tenho certeza, mas dizem. Se você pegar três fezes pequenas... E também juntar com três médias... E três grandes também. Só que, no caso, esse bisourinho aqui não vai conseguir suportar tudo isso, né? Então, beleza. Outra coisa também que... Por que a fome, né? Pra quem não sabe, a fome é a... É o bichinho que mais faz tozinho aqui do jogo, tá? Se você pegar ela... Colocar aqui, Steam. E ficar dando remote... Ela vai começar, ó. Ela começa a fazer tozinha ali que nem uma doida. Tá vendo, galera? Olha o tanto aqui, ó. Quatro fezes. Já tava com um monte aqui na mão que foi recolhendo os bichos. E depois é só você pegar e depositar dentro do seu bisourinho. Mas eu tô já aqui com o experimento, então eu não vou colocar nenhuma mais, tá? Então, beleza. Vamos esperar aí uns 10, 15 minutinhos e ver o que acontece aí. É a galerinha e o bisouro aqui já produziu, mas realmente não tinha nada a ver o negócio com três. No entanto, ele usou, acho que duas pequenas e uma média pra fazer. Não sei por que ele fez isso, mas ele fez dessa forma. Então, realmente não tem importância. Ele usou três pra fazer três também. Então, tem muita importância ali o que você usa. Ele fez óleo também, tá, galera? Ele faz óleo quando faz também a quantidade de três, né? Por... Totôzinho ali que ele usou. Então, beleza. Aí com o fertilizante, depois a gente coloca na plantação, né? Mas é isso aí. Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtir, deixa aqui like. Compartilha o vídeo e se inscreva no canal. Lembra de passar no canal da Gabi também. E é isso aí. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.